Olá, Célio! Bom dia! Olá, Célio! Futsal! Maratonista! Ultra-maratonista! Fera, fera! Oi, pessoal! Meu nome é Fábio. Eu ia gravar ali na frente, mas vamos gravar uma subida ofegante! E... testando aqui um recurso do Garmin que se chama Virtual Partner! Acabei de deixar minha filha na escola, a gente foi andando e agora eu volto pra casa correndo! Ainda tá um pouquinho frio, tô de corta-vento aqui, mas acho que daqui a pouco eu vou tirar, começar a correr esquenta, né? E testando Virtual Partner aqui nesse braço eu estou com um Forerunner 955 e ele tem uma telinha bacana e mostra uns bonequinhos correndo e nessa mão, nesse braço o Forerunner 945 também mostra os bonequinhos correndo até agora a pouco tava mostrando um negócio diferente mas bonequinhos correndo eu... você tem um ritmo de... 6 minutos por quilômetro que é a meta aí e como eu começo na subida eu estou atrasado é, ele não... tá marcando 6 e 14 aqui 6 e 14 no outro, os dois estão iguais Acabou a descida já tô a 602, 603 já cheguei mais perto aí da meta não sei se vai dar pra ver mas... é, aqui tá escuro mas ele tem a tela com três linhas a primeira linha chama Time Ahead é o tempo que eu estou à frente da meta como eu estou atrás da meta tá zerado e aí a segunda linha são os bonequinhos pra ver se eu tô perto do coleguinha ou da coleguinha e a terceira linha a linha de baixo é a média até o momento não sei se você reparou aí no começo do vídeo eu deixei uma legendinha eu tô numa parceria com a VB GPS e se você tem interesse em comprar produtos da Garmin Garmin é... ótimos preços dá uma olhada na descrição do vídeo eles me mandaram esses dois modelos pra eu testar pra eu comparar é... são os modelos mais legais aí da Garmin mais recursos então pode ser que esse recurso não esteja disponível em todos os modelos né eu tenho um 935 que é meu mesmo e... acho que não tem se tiver eu nunca usei né vou dar uma pesquisada e deixo aí na legenda se tem ou se não tem mas... bacana é... já estou aqui ó um pace médio de 5,50 e o time ahead tá zerado ainda estranho vamos completar o treino e... depois eu dou as impressões de qualquer forma se o seu dispositivo tem esse recurso é bem fácil de adicionar é só uma tela nova aí se... tem um vídeo aí que eu gravei esses dias vou deixar na descrição o link e... no final a miniatura é muito fácil adicionar uma tela nova dá uma olhada no outro vídeo e a tela do virtual partner coleguinha virtual e aí você indica qual que é o ritmo que você quer ritmo médio né e aí é só começar a correr e... rodar né mudar pra essa tela aí e aí você vê as informações acabou de bater a minha primeira parcial de 3k eu tava com esperança que esse... time ahead aí time ahead é... fosse... é... calcular vai quando batesse a parcial mas não tá zerado eu acho que essa informação talvez seja seja só quando for aquele Race Approvious Activity ainda vou testar essa... essa função esse recurso então continua acompanhando talvez no outro funcione estranho como eu tô num ritmo médio mais rápido do que o... o planejado aí o... a referência agora ele só parece um bonequinho vermelho lá na frente não sei se vai dar pra ver vamos ver é... não sei se deu pra ver mas enfim só tem um bonequinho agora meu coleguinha ficou pra trás a câmera deu uma bugada aí mas consegui ressuscitar a câmera finalizar o vídeo aqui mostrar eu não finalizei a atividade era só pra mostrar tá vendo um bonequinho ali vermelho a direita aí em cima tem o Time Ahead que tá zerado embaixo tem o Pace Médio como eu tô parado ele vai aumentando né tá vendo ó 5,52 mas como eu tô na frente só parece um bonequinho é isso aí vou dar uma pesquisada ainda vou fazer um vídeo do Race Again Race Approvious Activity competindo contra uma atividade anterior provavelmente eu vou fazer esse mesmo percurso que eu fiz hoje no próximo dia que eu levar minha filha e aí acho que esse Time Ahead vai ficar diferente aí vamos ver continue acompanhando deixe seus comentários dúvidas deixe suas sugestões elogios opiniões a partir de sua experiência dá uma olhada no vídeo de como configurar a tela aí deixa eu adicionar o Virtual Partner nesse vídeo que já tava gravado mas não publiquei ainda então bora abraço falou tchau